Olá, pessoal. Eu sou o Michel Arouca. E eu sou a Carol Moreira. E nós somos Sex Action, o podcast. O podcast que você pode acompanhar nas plataformas de áudio, como o Spotify, ou também no nosso canal do YouTube, que não é nosso, é da HBO, mas eu falei nosso, porque eu já estou em casa, entendeu? Estamos aqui, dominamos. Então, estou aqui na HBO, entendeu? Então, venha ver nossos lookinhos, nosso cenário e tal. A gente está aqui só a... Como chama isso? Na Estica, é uma glamour social. Estica? É, só nos panos. É isso, a Estica. Eu nunca ouvi isso na minha vida, mas é o que a gente está. Então, venha para o YouTube ver a gente também. E hoje, nós vamos comentar o episódio 4 da terceira temporada de Succession. Vamos comentar, criticar, falar de histórias infantis. Análises, metáforas. Olha, Lying in the Metal, no primeiro episódio dessa temporada, houve uma referência a João e o Pé de Feijão. E, novamente, Carol Moreira, com a sua incessante pesquisa mortal, descobriu que o título desse episódio, Lying in the Metal, não é apenas para soar bonito, né? O que é um leão no prado, né? Poxa, será que estamos falando aqui de um predador do rei das selvas? Qual é a analogia? Qual é o significado? Mas, na verdade, Carol, de onde vem isso? É uma historinha, gente. É uma historinha infantil de novo. Novamente. Eu estou pegando essas referências aí, porque no primeiro episódio, tem o João e o Pé de Feijão. Depois, eles têm uma briga lá no quarto. Infantil. No quarto infantil de uma das filhas do Kendall. E hoje, temos uma historinha infantil de novo, que é Leão no Prado, em português, né? Traduzindo. Essa é uma história que ficou muito famosa. É uma história que é de 69. Antigaça. Velhinha, mas que ganhou prêmios. Eu confesso que eu não achei nada demais. E eu não conhecia. Então, eu também não conhecia. Não conhecia essa história. Mas vou resumir a historinha pra vocês. É uma historinha infantil. É uma história infantil com um desenhinho, sabe? Ilustração, aquela coisa. Então, a história é de um menininho que toda vez ele olha pela janela e ele fala pra mãe dele, mãe, tem um leão no Prado. Prado é o mato, né? É o jardim lá. Então, mãe, tem um leão no Prado. Um leão grande, amarelo, com seus bigodes. E ele descreve o leão rugindo. E a mãe, aham, Zé. Ele não chama Zé, eu inventei. Cleitinho, beleza. Super tem. Bacana, ela acha que ele está inventando. E aí, todo dia, um menininho, mãe, tem um leão no Prado, um leão no Prado. Até que um dia, a mãe enche o saco. Ela fala, tá bom, já que você está inventando, eu vou inventar também. Ela pega uma caixinha de fósforos e ela fala, filho, nessa caixinha de fósforos tem um pequeno dragãozinho. Mas quando você abrir a caixinha, ele vai virar um dragão gigante. E você leva lá pro Prado e ele vai expulsar o leão. Tipo assim, ela tentando resolver, né? Tipo, ah, ele para de encher o saco com o leão. Aí, lá foi o menininho com a caixinha de fósforos. Abriu e passou um pouquinho o leão entra na casa. O leão entra na casa. Caraca, tem um dragão lá fora. O leão fala, tá, gente, na historinha. O leão fala, tem um dragão lá fora, galera. Deixa eu me esconder aqui. Aí, o leão se esconde. E aí, logo atrás, vem um moleque. Caraca, mãe, o dragão ficou muito grande e tal. E se esconde. E aí, o leão fala pro menininho, né? Fala, ó, tem coisas que são verdade e tem coisas que não são. E aí, nisso, o leão vira domesticado. Vai morar com eles. É, vai morar com eles. O leão tem... Ele come maçãs, tá? Ele não é carnívoro. Então, ele vai morar, vira domesticado. E, enquanto isso, o dragão fica lá fora. E essa história é bem simples. E eu confesso que não entendi porque ganhou tantos prêmios, assim. Mas ela traz várias analogias e várias coisas pra gente pensar. O que a gente pode trazer com relação a esse episódio? Primeiro que, em muitas histórias infantis, tem essa coisa que é tipo um trope, né? Sempre a mesma coisa de a criança ter que se provar pro adulto. A criança querer se provar que tá certa, que ela fala a verdade, que ela tem razão, que o adulto escute ela. É a falta de credibilidade na inocência infantil. É, porque você fala, ah, é um menino, o que ele sabe? Nada a ver. Então, aqui, a gente pode observar que depois, no fim das contas, o leão era verdade. Então, o menino tinha razão. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Kendall tentando se provar pro Logan. O tempo todo? Então, o Kendall é uma ameaça que tá ali perto do Logan. E o Logan tá tipo, não, não é nada, não é nada. Então, ele não tá acreditando. Então, pode ser essa analogia. Então, a mãe tava ignorando um perigo que era real, né? Eu acho que era tudo imaginação do menino. Mas, assim, o leão era real. Então, a mãe tava ignorando esse perigo. Então, o Logan tá ignorando que o Kendall é um perigo real. Eu acho que tá perigoso pro... Falei perigo quantas vezes agora. Mas é um perigo constante. Você tem razão. E esse negócio... Eu acho que o que eu mais gosto disso tudo é esse incentivo, é essa necessidade do Kendall realmente se provar, sabe? Ele é visto como uma criança. Quando o Logan olha pros filhos deles, ele tem até aqueles apelidos infantis que a gente já falou, chama chive de pink e tal. Ele, mesmo sendo adultos, ele dá uma menosprezada. Ele trata os filhos dele como pessoas que, embora sejam adultos, ainda precisam aprender, ainda precisam merecer o trono. E nesse episódio, ele fala o Kendall é um bom menino. Como se o Kendall fosse obedecer ele. Mas é isso. Ele não tá vendo o perigo que tá acontecendo ali. Não. Quando ele fala he's a good boy, é exatamente isso. Ele tá tratando o Kendall como uma criança. E o Kendall... Condescendente, né? Tipo, batendo aquele tapete. E o Kendall fica sem jeito. Ele fica meio que em choque quando ele ouve isso. Porque ele gosta. Ele quer ser o filhinho do papai. Ele quer que o papai acredite nele. Ele quer que o papai acredite que a imaginação... Porque o Kendall... Ele tem o dragão. Ele tem o que ele quer trazer pra empresa. Ele tem a visão dele. Ele tem a imaginação do que ele acredita pra onde a empresa deve ir. Que está datada. Que precisa mudar. Além de ser uma coisa moderna, ele quer que seja uma coisa correta. Por mais que ele não seja um cara correto, não tenha índole, não tenha caráter, ele ainda olha pra trás e fala, cara, não quero mais esses escândalos dos cruzeiros na empresa. No futuro, vamos mudar isso. Ele tem essa conversa com a Chive já em outros episódios. Então é muito legal essa comparação da história infantil com o que está acontecendo na série de verdade. E ainda tem um outro detalhe dessa historinha, Michel. Porque o leão era a grande ameaça, né? Então ele estava preocupado. Mãe, o leão. Mãe, o leão. Mãe, o leão. E no fim, a ameaça maior não era o leão. O leão come maçã. O leão virou domesticado. A ameaça maior era o dragão. Ó, até arrepiei. Então, ó, nesse episódio a gente tem o Logan e o Kendall nessa briguinha até infantil, né? Eles nem... É engraçadíssimo quando tem uma hora que eles estão parados olhando, o cara sai e eles estão parados assim. Parece que travou a série. Mas não travou, eles só estão parados. Tipo, eles não falam nada, ficam olhando pro nada, eles nem conversam. Então eles estão nessa briga entre eles e eles não estão vendo que tem um dragão que é um inimigo maior que é o Stewie e o Sandy. O dragão é o Greg. O Greg vai ser o dragão. É, também. Comenta aqui no YouTube da HBO Brasil, você que está nos assistindo no Spotify, vá agora mesmo, quem é a verdadeira ameaça de Succession. Quem é o dragão dessa série? O leão tá lá. Mas veja, nesse episódio de hoje a gente teve isso, porque eles estavam ali naquela briga tentando conquistar o cara e no fim o Stewie e o Sandy foram lá roubar o cara. Passaram a rasteira. Exato. Em dois segundos. Não, eu falei o Greg de zoeira. Mas o Greg é o... É que o Greg realmente, ele... Ai, caramba, o Greg... Vamos pro Greg então, vai. A gente quer falar do Greg já? Vai, vamos. Não, é muito bom a gente ver como o Greg criou uma coragem que eu não esperava ele criar uma coragem. Assim, mais ou menos. Ele foi tremendo que nem vara verde, mas foi. Mas quando ele é perguntado o que ele quer e ele tem a ousadia de dizer que ele quer a direção de um dos departamentos, que ele quer controlar o departamento de parques, cara, eu não esperava que ele tenha... Porque assim, ele fica sabonetando o tempo inteiro. Você não sabe de que lado ele está. É, no começo do episódio a gente tá com o Kendall e ele fala, putz, o Logan chamou aqui, o que eu faço? Não vou, não vou. Foi. E o Kendall ainda fala pra ele, mas você tá do meu lado. Exato. Então tá tranquilo, né? Ah, vai ver o que ele quer, vai espionar pra mim. Só que não. Mas isso a gente já tinha falado desde o primeiro episódio, não existe lealdade do Greg com o Kendall. O Greg vai ser leal a ele mesmo. Ele vai na situação que for mais beneficial pra ele. Quem oferecer mais leva. O Greg tá leilão. Ele até fala, o Logan pergunta, né, o que você quer? What can I get? O que eu posso ter? Até onde eu posso chegar? Não é assim que funciona, você precisa dizer o que você quer. Inclusive, eu acho muito legal que os pôsteres, não sei se você notou isso, os pôsteres dessa terceira temporada, eles mostram ali o pessoal do elenco andando num corredor corporativo e tem uma linha no meio e uma divisão dos personagens. Em um dos pôsteres está todos os irmãos e o outro está o Logan, o Greg e o Tom. então, eu não sei se isso é um spoiler, se é uma brincadeira, porque tem múltiplas versões desse pôster, às vezes eles mudam de lado, mas até quem estiver ouvindo no Spotify pode ver que a imagem que usa pra aqui no Spotify é esse pôster e tem ali a linha divisória entre os dois campos, as duas brigas, né? Obviamente, tá o Logan e o Kendall na frente, eles estão se encarando e tem os times deles atrás deles. E numa das versões, o Greg tá com o Logan. É, nesse episódio, o Greg, então, foi pro lado do Logan, né? Ele teve aquela conversa, o que eu posso pedir? E no fim, o Logan fala pro Kendall, você viu que o Greg assinou, né? Eu acho isso muito legal também em Succession, porque ao invés de mostrar o Greg assinando, a gente já viu... Mencionam. É, a gente já viu todo o debate antes e agora ele só menciona, o Logan fala, é, o Greg assinou comigo, né, amor? E você não tem mais ninguém do seu lado, ele dá uma jogada assim. Então, pontuou que o Greg passou pro lado do Logan, definitivamente. Agora, eu queria saber o que você acha de tomar de café da manhã, Cuba Libre. Ah, né? Que delícia, tomar um rum com Coca-Cola logo cedo. Coitado do Greg. Mas é um drink meio adolescente, assim? É, com certeza o drink adolescente. O Logan não tinha Cuba Libre no bar dele. Ele tinha o whisky mais caro, ele tinha... Qual que é o whisky mais caro que tem o Green Label? Sei lá. Ele tinha o whisky caro. A gente tem o nosso aqui, por exemplo. O dele era do bom. O nosso é só cenográfico. É só cenográfico, tô brincando, não é isso que é verdade. É chá. Mas é engraçado isso, porque eu lembro das bebidas da minha adolescência, que a galera tomava escondido, era Cuba Libre e o Wi-Fi. Que é refri de... Fanta com vodka, nojeira. Nossa, eu já tomei umas coisas... Enfim. Vamos seguir a vida aqui, mas assim, o Greg ainda é um menino jovem, não toma whisky puro, né? Mas, cara, o Greg é engraçado, né? A gente tá falando aqui o menino jovem, inocente, a gente duplo. Mas ele pode ter tido a maior ascensão na história da Waystar Royco, porque em menos de um ano ele chegou lá como ninguém, era assistente do Tom. Ele vomitando na mascrinha dos parques lá, né? Outro dia, eu tava vomitando na mascrinha dos parques. E agora, ele está prestes a se tornar ali um dos diretores de um dos departamentos do conglomerado. Imagina ele mandando no departamento de parques. Mas deixa eu te falar, se eu pegasse uma Cuba Libre e riqueza dessa, eu também não ia querer deixar no copo. O Greg fica tipo, deixa eu terminar aqui o gole. É nove da manhã, eu não ia fazer vira-vira no Cuba Libre. Mas eu odeio deixar bebida no copo quando eu vou no lugar. Ah, mas tá muito cedo. Imagina a gastura. Coloca isso em você também. Mas você tem isso? Tipo, se eu vou em algum lugar, na casa de alguém, num bar, quando ia em bar, eu não deixo no copo. É, eu acho que assim, se você comprou a bebida, dá perda na consciência. Mas se é ali um drinkzinho de ocasião que te deram, eu deixo. Ainda mais se é cedo. Eu tô fazendo só uma... Social, né? É, uma social. Aliás, encontrar o Ken é puramente social, viu? O Greg comenta, não, é puramente social que eu encontro ele. Eu nem sou amigo dele, não tenho nada com ele, não. Só pra deixar claro. E o Tom vai ali pra ver se ele vai assinar, né? E tal, e faz uma lutinha com ele. O Tom tá, coitado. Depois a gente fala do Tom. É, o Tom tá meio surtando. A gente vai falar sobre isso ainda. Eles têm a historinha, né? Que, mais uma vez, mais uma analogia do Nero e do Sporo. Ele até chega a mencionar mais ou menos. Eu fui dar uma lida nessa história. É uma história bem tensa, né? Porque o Nero foi um dos imperadores mais cruéis que teve. Ele assassinou um monte de esposas, assassinou a própria mãe. E ele tinha esse rapaz, o Sporo, que trabalhava pra ele, que era um menino novo. E ele fez o menino ser o nuco e meio que transformou o Sporo na pessoa que ele namorava na frente de todo mundo e tinha relações forçadas. Ele obrigou ele. Obrigava. O menino era forçado aos piores perrengues. E a história é super trágica. O Sporo, ele foi passando de imperador pra imperador até que ele tirou a própria vida com 20 anos de idade, super novinho. E o Tom traz essa história trágica e ele tá meio que se relacionando com isso. Ele olha pro Greg e ele fala, será que um de nós aqui é o Sporo? Será que nós estamos sendo aproveitados até a gente perder a nossa vida? Será que estão nos usando, nos abusando até a morte? Porque eu tô aqui fazendo de tudo por essa família, estou prestes a ir pra cadeia. Então, esse momento foi tenso nos episódios, sabe? Tem bastante coisa comédia, tem os momentos nonsense, mas o Tom, ele tá desolado. É, vamos pro Tom, então, porque o bichinho tava ali olhando qual prisão. Olha, até nisso eles são muito ricos, né? Ele tem lá um fichário encadernado, plastificado com sinopses das principais cadeias americanas e ele tá fazendo tipo, tô vendo aqui pra onde eu vou caso eu for preso, da mesma forma que você escolhe pra onde vai nas férias, ele tava vendo ali, nossa, que interessante, você quer mais perto, você quer mais longe. Isso é complicado, porque a pessoa até pode pedir pra onde ela quer ir, porque a família mora perto, mas aí o juiz vai analisar, né? Tipo, ah, realmente, Michel mora na ZL, vou botar o Michel numa prisão na ZL pra família poder visitar. Eles geralmente consideram isso, mas assim, como ele é tão rico, eu fiquei com esse entendimento que ele poderia escolher real. Ele acha isso, ele tem um menu ali, ele pode escolher pra onde ele vai e ele já tá estudando como é que faz vinho na privada, sabe? Ele tá completamente... Ele perguntando até que horas eu vou poder ler? Será que eu posso ficar lendo até tarde da noite? Eles vão, sabe? Os pensamentos de privação de liberdade mesmo, né? E você tem dó, Doutor? Eu tenho dó dele. Eu tenho dó dele, porque ele descobriu tudo isso por acaso. Ele entrou na empresa meio que, tipo, entrou num cargo e falaram, ó, tem isso aqui, isso aqui, você tem que abafar. O crime dele foi abafar, não foi fazer os crimes. É, mas ele abafou, então ele tem culpa no cartório. Mas eu tenho um pouco de pena, porque ele não... Não sei, ele não merece. É isso, se ele fosse pra cadeia, ele tá tomando lugar de alguém que realmente cometeu os crimes e tá desde o começo lá passando pano, tentando esconder de tudo, e ele seria meio que o bote expiatório desse escândalo dos cruzeiros, né? E é louco, porque eu acho que tinha que ser o Logan. Claro. Só que ele é idoso. É, com 80 anos, isso é difícil mesmo. Não tem nada a ver, né? Cometer o crime e vai preso. Até que ponto você fazer vista grossa também não te dá culpa? Não, isso é o que o Kendall fala no final da segunda temporada, quando ele faz aquelas revelações lá na coletiva de imprensa. Não tem a menor chance de ter acontecido um monte de crime, de terem pagamentos milionários e meu pai não está a par. Não apenas ele está a par, como ele autorizou, como ele fez parte, como ele, sabe, ele está no centro de tudo. Então, óbvio que o Logan se faz quando ele diz que não leu, não sei o que, está meio por fora. Ele está bem por dentro. Então, para a gente focar um pouquinho no Tom, a gente tem que lembrar o que rolou com a Chive. E para falar da Chive, a gente tem que lembrar do Cole. Então, começa o episódio naquele Cole e quando rola, a Chive está com o pai, com o Logan. E ele fala para ela que eles precisam então fazer uma cobertura um pouco mais incisiva do presidente. Ou seja, ele quer apoio do presidente. Aqui, nós temos um dos ângulos mais importantes da temporada que a gente já falou para todo mundo ficar de olho, que é esse lance com o presidente americano. O jornal do Logan, ele apoia o presidente americano. O presidente conta com esse apoio. É um jornal ali que está fechado com a política atual. Só que, se o Logan quiser um apoio da Casa Branca, se ele quiser uma passada de pano na investigação federal, ele vai precisar que o presidente quebre essa para ele. Só que se ele está muito brother do presidente, o presidente já é meu amigo mesmo, não tem por que eu ajudar. Então, a estratégia do Logan é a seguinte, vou começar a forçar a falar em mal do presidente nos meus jornais para o presidente ficar incomodado, pedir minha ajuda porque ele vai precisar de mim para melhorar a cobertura e aí, com isso, eu tenho uma vantagem. É isso que ele quer. Uma mão lava a outra. Agora, eu tenho poder para negociar com o líder do mundo livre, com o homem mais poderoso do planeta Terra. Então, aqui é uma estratégia brilhante do Logan. Eu gosto do presidente, eu estou fechado com ele, mas vamos falar mal de propósito. É. Para o presidente ficar incomodado, vir falar com a gente que ele vai precisar de um favor. Você quer um favor? Eu também quero. É. Então, ele pede para a Chive resolver isso e aqui que a Chive faz, ela repassa o job para o Tom. Porque ela está respeitando a hierarquia. Ela é a presidente, o Tom é o diretor do departamento de jornal, vai lá e fala com o âncora que a gente quer que ele comece a dar uma apertada, dar uma fritada no presidente. O nome do âncora é o Raven Head e eu reparei que esse cara, ele só aparece nos episódios 4. Ah, é? Ele apareceu na primeira temporada do episódio 4, na segunda temporada do episódio 4 e hoje no episódio 4. Sensacional. Será que é coincidência ou de propósito? Cara, eu fiquei pensando nisso, será? Que legal. Porque se ele sumir... Pronto, vamos saber. É. Vamos ver ele no ano que vem no episódio 4 da quarta temporada. Então, tem até um episódio que o Tom vai falar com ele porque esse cara, esse apresentador é aquele que foi ameaçado de ser nazista, que o pessoal falou assim, esse cara aí ele é meio nazista, ele está apoiando umas coisas e tem uma conversa hilária do Tom com ele na segunda temporada que o Tom faz umas perguntas que mandaram ele fazer, tipo, ah, o que você acha da Segunda Guerra? Né? Fazendo umas perguntas assim, tipo, ele até fala, ah, eu gosto da história, não sei o quê. Enfim, a população tal, a população tal e a população tal foram abaladas por isso, só que ele não cita os judeus. E daí, o Tom fala assim, você está esquecendo alguns milhões aí no meio? E aí, é bem na hora que dá aquele atentado, né? Daí, todo mundo, aí acaba a conversa, assim, mas o Tom estava ali tentando ver se o cara, qual é a do cara. Claramente, esse apresentador é colado com o presidente, é de extrema direita, né? E, enfim, tem essas opiniões. Então, quando o Tom vai ter que negociar isso, o Tom já sabe que não vai dar bom. É, e assim, o Tom, ele supostamente é o chefe desse âncora, ele é o diretor do departamento. Só que, ao mesmo tempo, o Tom, ele fica muito incomodado de receber a ordem da mulher dele. A Chive é a presidente, mas ele se sente, assim, castrado. Talvez aqui seja um pouco a analogia que ele fez com o Nérico Esporo. Ele se sente castrado pela mulher, de ter que caramba, beleza, vou receber essa missão aqui que eu não quero fazer, vai atrapalhar, isso aqui ainda, já tem esse problema de credibilidade no jornal, ainda vou mandar no editorial do âncora que no contrato dele diz que ele tem liberdade editorial. A gente sabe que, né, o âncora talvez sempre vai fazer fechado ali com o que a diretoria quer, mas é muito interessante ver como ele não consegue cumprir a missão. Ele não consegue, até que a Chive tem que intervir e entrar lá pra falar com o Raven Head e ela fala, ah, não é nada editorial. Aí ela senta, é editorial. Depois todo mundo sai e ela fala, é editorial. É, e aí ela pede uma cobertura que questione as coisas, porque, ah, não precisa falar mal, só questiona. Só questiona. Será que ele tá perdendo a pegada dele? E aí o Raven Head, o âncora, até comenta assim, você sabe que, caso a gente não lembrasse, né, a série traz isso numa frase pra gente, isso é muito legal. Que ele fala assim, você sabe que ele é meu amigo, né, ele é um amigo, ele fala, he's a friend. E aí ela, ah, mas só, só questiona assim e tal. E eu acho muito legal como a Chive tá empoderada nessa cena, né, ela não tá nem aí, ela fala, eu não sei se eu ia ter coragem de entrar ali com esse poder todo, sabe? Não, e é legal a gente entender por que esse âncora, né, esse âncora, ele é apresentador, ele é o âncora mais popular do jornal mais assistido dos jornais do Logan, na TV. É a mesma coisa que houvesse aí um top-down pro William Bonner no Jornal Nacional. Pra ele fazer um. William Bonner, ele é editor-chefe do Jornal Nacional. Ele não tem esse top-down, sabe? Ele que manda e desmanda. Mas vamos supor que ele não fosse. Tá no começo de carreira, ele é um âncora jovem que as pessoas gostam, e ele recebe lá da família Marinho a ordem de fritar ou não um determinado presidente de acordo com a agenda deles. É por isso que é esse cara específico. E aí depois, no finalzinho do episódio, a gente vê que a matéria saiu. Como? De novo, a série não mostra. Olha, saiu. Extra, 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 né? Saiu a matéria. Não. Eles já mostram no final o presidente ligando pro Logan, pistola. E aí ele até zoa e manda a menina ouvir. Você quer ouvir como que é o presidente? A situação é a seguinte, o presidente tava dando um piti com o Logan, o Logan coloca o celular no mute e fala pro assistente dele, olha aqui, o presidente surtando, olha que engraçado. Zoando. E você coloca o líder do mundo livre, o homem mais poderoso do mundo pra ver e a assistente dando risada, olha que engraçado, ele tá pirando. Mas deve ser louco, né? Você ter um acesso tão... Claro. Privado, né? Não, e depois ele dá aquela migué, não, então... Faz de solso. Eu não sei por que que o âncora falou isso, ele tem total liberdade editorial, eu vou conversar com ele, vou investigar. Ele fala assim, eu vou ver o que eu posso fazer. É. E ao mesmo tempo ele já fala, inclusive, né, eu tô com... Se eu tivesse menos preocupações com a investigação, eu poderia ver por que que tá acontecendo no editorial do jornal. Eu tô tão ocupado com essa investigação que não sei se vai dar pra resolver isso aí pra você, né? E ele desliga na cara do presidente. Ele desliga! Na cara do presidente. Ele desliga. Lembra que a gente falou outro dia, que você falou, tem que ser muito incrível pra você poder lutar com cara desse? Então, assim, desligar na cara do presidente dos Estados Unidos, se você não é a esposa dele... Não, e imagina o quanto de ponto a Chive não ganhou com o Logan por ter conseguido cumprir a missão. Verdade, né? Porque se não fosse pela Chive, não ia rolar essa fritada do presidente. O Tom não conseguiu, nem o outro diretor foi lá, foi a Chive e foi lá que resolveu a treta. Verdade, bom ponto. Só pra gente terminar de falar da Chive, ela tem um encontrinho com o irmão mais velho dela, o Connor. O Connor é bom de time, né? Ele tá querendo aparecer um pouco mais, melhorar a imagem dele e ele fala, olha, eu queria estar aqui, sabe, nossa família tem esses canais de televisão aqui, eu queria estar mais próximo, né? Eu gosto que ele fala assim, eu queria uma torta, tem uma tortinha pra mim, né? Eles sempre usam esses termos que não é o que é, né? Então, eu queria só uma tortinha, você não tem nada pra me dar aí? Uma fatia, nós temos um bolo bilionário, eu queria criar uma fatiazinha. E ele ainda quer ser presidente, né? Pelo visto, ele já comentou ali que ele acha que não vai ganhar, mas ele quer estar bem na fita. Ele usa o pinzinho da bandeira americana na lapela do paletó dele, é muito de quem tá ainda na corrida presidencial política. Ele acha que não vai ganhar, mas ele quer ficar bem na fita e quer talvez ir pra uma próxima, né? Pra uma reeleição, não sei o que só acontece muito. E ele quer alguma coisa, ela fala, olha, a gente pegou o Gourmando, que parece ser um dos canais que eles têm ali na empresa e ela fala que vai dar um show, um programa pra ele de ficar experimentando vinho, ficar com vinho ali. Ela ofereceu pra ele um programa completamente fútil, irrelevante. Ah, nós temos aqui nosso canal de gastronomia, por que você não vem, faz uma tarde de vinhos, pega um queijinho, come uma tâmara e dá suas opiniões aqui num canal que provavelmente é o canal menos relevante do grupo, né? Com certeza. Mas aí ele não quer, ele quer algo mais. Ele sai na tonta, ele não é tonta. E é interessante que no final ele fala assim, eu não quero lidar com você. Ou seja, ele não quer negociar com a Chiv. Porque ele até lembra uma história que ela ficava carimbando os selos da casa, como se ela quisesse mandar em tudo e ele falou assim, você não vai mandar nisso. Só que ela é a atual presidente da companhia. Então ele vai falar com o quê? Com o papai? Ou com a Jerry, que tá lá no CEO da empresa atualmente. É, mas eu acho que ele tem mais chance com o pai dele, né? Porque o pai dele falou, não, você é o número um. Não sei o quê. Será que é? Mas é interessante, né? Imagina no meio da pior treta, da pior investigação, FBI batendo na porta, ainda tem que lidar com o Conor querendo aparecer na televisão. E vamos falar de Roman? Roman, pra variar, né? Talvez ele seja o maior alívio cômico da série. E ele teve o famoso arco nonsense. É aquele arco que... Ele é um pouco espalhafatoso. Engraçado. Engraçado, ao mesmo tempo bizarro. que ele tá trabalhando de uma forma de dar uma zoada ainda mais no Kendall, na imagem do Kendall. Cara, ele lembra que 15 anos antes, na despedida de solteiro do Kendall, provavelmente do casamento com a Rava, eles... Olha que horror, né? Eles pagaram pra uma pessoa em situação de rua tatuar as iniciais do Kendall na testa. E aí ele lembra disso, chama o cara de volta pra ver as iniciais e pegar e, né, botar esse cara nos jornais, sei lá, né? É queimar o Kendall. Só que aí é interessante que a Jerry até fala pra ele assim, mas se você tá queimando ele, você tá queimando você também, porque você tava junto. você foi conivente. Mas ele não tá ligando muito, ele não tem uma grande imagem a zelar, né? Não, e pra ele tudo é uma grande piada. Beleza, eu tô aqui pra verrar meu irmão, mas ao mesmo tempo, imagina que vergonhoso vai ser pra ele ter essa história exposta na mídia, né? E aí quando o cara aparece já com... Né, ele fez um laser ali. Removeu a tatuagem. Removeu um pouco, tadinho. ele usa até uma franjinha assim. Ele tenta esconder. E quando eles chegam na sala, a advogada do moço até fala assim, ah, é uma situação de NDA, que é Non Disclosure Agreement, aquela fala em inglês, Non Disclosure Agreement, que é você não vai contar pra ninguém que isso rolou. Só que é o contrário. É um termo de confiabilidade. É, você não vai... Vou te pagar pra você não contar pra ninguém. Só que é exatamente o oposto. Eles querem contar. E pra isso, eles pagam um milhão de dolls, que valem muitos reais hoje em dia. Nossa, pra pegar uma fotinha dele. O Roman tem essa mania de oferecer um milhão de dólares por qualquer coisa. Lá na primeira temporada também, ele oferece um milhão de dólares pra criança lá no jogo de beisebol da família, se acertasse a bola. Então, mas de novo, né, olha o quanto... Isso é tudo tão pesado, né? Eles estão pagando pra pessoas menos favorecidas pra usar elas pra diversão deles. Então, eles pagam pra uma pessoa em situação de rua porque eles acham de alguma forma engraçado isso. Qual a graça disso, né? Então, pra você ver como eles são escrotos. 100%. É o tipo de situação onde você fala não é possível que existe ser humano no planeta Terra a ponto de, sabe, ser tão mal, tão cruel dessa forma, né? É, e aí é isso. Você falou a cena do beisebol lá na primeira temporada. É o tipo de coisa que eles fazem. Eles não ligam pras pessoas, né? Eles só ligam pra diversão deles e pra zoeira. E eu tinha certeza desse número. Eu falei que ele vai oferecer um milhão de dólares pra foto. Eu tava esperando ele oferecer um milhão de dólares. E ele conseguiu porque no final mostra a fotinha. Então, aí de novo a série não conta mas então provavelmente ele pagou um milhão de dólares e a Jerry fala pra ele guarda pra você? Vamos guardar? Vamos arquivar essa? Que essa é bem ruim. É, e aí também ele com aquela relação com a Jerry, né? Que ele fica fazendo umas piadas de tom sexual e aí ela fala amor, e para isso vai ferrar com a gente, né? E ela até fala pra ele uma hora você poderia colocar os seus sapatos? Ela fala footwear que é um termo bem calçados, né? Você poderia usar seus calçados por favor? Porque isso aqui tá um pouco íntimo demais, né? E ele sempre fazendo uma piadinha com ela ali pra ver até onde vai. Não, mas essa é uma outra parte muito interessante que é o lado da proporção. Um milhão de dólares é um valor que mudaria a vida de qualquer pessoa no planeta Terra. Quanto dinheiro você tem que ter pra um milhão ser tão banal pra você? Pra oferecer assim uma esquina? Pra uma foto, sabe? Essa é o interessante desse arco. E assim, um milhão que o Roman tá oferecendo. Porque o Roman não é um... Eu nem sei qual é o cargo que ele tá hoje. É, mas ele vai na conta da empresa. Então, mas você vê se ele que não tem poder tá oferecendo um milhão... Não conversou com ninguém ele sabe que tem. Um milhão tá fácil, tá barato. O Hugo nem cogita falar, não, não, calma um milhão é muito. Não, tá ali junto e é, um milhão parece, sabe? É interessante esse negócio um valor que pode melhorar a vida de uma pessoa pro resto da vida que muitas pessoas nunca nem vão alcançar um milhão de dólares e pra eles não nada. Peanuts. Dinheiro de amendoim. E essas piadinhas maldosas aí com a Jerry é, a Jerry tá impondo um limite que ela falou assim ah, eu vou sair num date hoje vou num almoço com um boy um boy mais dia. Ele fica incomodado. O Roman fica muito incomodado. É, e ela fala que é o Laurie e que ele é ex-DOG ele era do Departamento de Justiça. Ou seja, é um date estratégico. Sim, porque é, ela tá ali lidando com essa coisa do Departamento investigar eles então, né, vai que ela descobre alguma coisa ali. Só que é um date, né? Então tem um quê romântico ali por trás e o Roman não gosta. É, o Roman não gosta ele até zoa vai ter um date com quem? Montgomery Cliff? Cara, na hora eu pausei e falei, deixa eu pesquisar quem é Montgomery Cliff que aqui tem a piada. Eu não lembrava. Ah, eu não, não sabia quem era. Aí eu fui ver um ator que morreu nos anos 60. Morreu nos anos 60? Morreu, o cara nasceu em 1920. Ele tirou ela de velha, sabe? Você vai ter um date com o fantasma do Natal passado, sabe? Ele dá uma aloprada, é muito sem noção. É, ele não gostou não. Então vamos falar de Kendall porque tá chegar onde a gente precisa neste episódio. Vamos lá. Comecinho do episódio tem um call, só que antes do call tem um detalhe, o Kendall tá assistindo as notícias da invasão do FBI lá na Royco, que tinha rolado no fim do episódio anterior. Então ainda tá repercutindo isso e várias vezes nesse episódio eles citam isso que a gente já vai falar mais. Mas ele tá assistindo e tá tipo, que bom que você não tá lá, né Greg? Já jogando pro Greg, assim, fica comigo. Tá comigo, ó. Lá tá muito pior. Você quer estar do lado da batalha onde o FBI tá investigando? Aqui tá sussa. Só que o Greg quer, pelo visto, né? Porque depois assinou lá. O Greg foi. E aí quando vai começar o call ele fala que o nome dele é Little Lord Fuck Leroy. Seria... Não sei nem traduzir isso. Não, não dá. Pequeno Lord Ferrado Leroy. Aí você fez uma tradução ainda bem, ainda, né? Família. É, eu tô traduzindo família. Porque é uma coisa mais pesada. Mas o legal é que o sistema de... de chamada deles, quando você tá entrando à distância você tem que falar seu nome porque o sistema vai anunciar o nome da pessoa e na hora do encerramento ele fala pessoa tal saiu. E ele sabe disso? Ele sabe. Então quando ele dá um nome zoeira ele sabe que todos os executivos vão ouvir o nome zoeira dele tanto na entrada como na saída. Então é uma piada ali com dupla que ele já mandou bala. E a reação do Roman também é boa, né? Quando ele ouve o nome ele... Que piadista esse meu irmão. Ele é muito... Ai, o Roman é tão bom, né? O Kieran Culkin, ó. Parabéns pra vocês. Ele merece. E aí eu tenho um ranço de um negócio que eles fazem muito que esse povo rico faz. A gente tá falando de rico que ele pede assim clear the room. Ele pede pra todo mundo sair da sala pra ele poder ficar sozinho com alguém ou fazer as coisas. É a demonstração de poder. Gente, sai você. Você é uma pessoa. Você vai mandar 30 pessoas sair pra... Ah, pô. Vai você pra sala do lado, né? Eu tenho um ranço disso. Eu queria só comentar isso. Mas é engraçado. Mas e tal. Aí começa o call. E aí, o que que tá rolando? Os acionistas da Royco tão chateados com a invasão que o FBI fez que eles chamam em inglês de raid. Né? Essa... Chegar lá e abrir, olhar, mexer nas coisas. Então, os acionistas ficaram preocupados. Será que a gente tem motivo pra estar preocupado? Será que o FBI vai achar alguma coisa? E tem um acionista em especial que queria conversar mais com eles. É. Isso é uma parte também muito importante dessa temporada. Porque, assim, depois na conversa com esse acionista que a gente vai falar, a gente descobre que as ações da Waystar Worker estão caindo. Todos esses escândalos estão afetando o bolso dos acionistas. E nós temos também aqui, eu acho que talvez seja algo que aconteça no season finale, que é o tal do voto. Onde as pessoas que estão no conselho, estão no board, vão decidir se o controle da empresa vai passar pro Sandy e pro Stui ou se mantém com o Logan. Então, o tal lado do Logan tentando de todo que é lado pegar as pessoas do conselho pra votar com eles e do outro tá o Sandy e o Stui fazendo a mesma coisa. Essa é a batalha corporativa da temporada. Então, quando a gente tem um acionista com uma fatia relevante da empresa, preocupado, e ele pede pra falar com os principais executivos, com o Logan e com o Kendall, é bom ficar de olho nisso. Porque isso vai ser muito importante na temporada. A Jerry até comenta que faltam quatro dias pra reunião do conselho. Então, eu acho que não vai ser tão no fim da temporada, hein? É, pode ser que seja um pouco antes. Talvez no próximo episódio. Ih, cara, isso seria legal se for no próximo. Eu acho bom, porque aí depois a gente ainda vai ter as repercussões de quem for votado. É, você vai perder o controle, não. E aí, o que acontece? O Adrian Brody, que é o pianista... Eu gosto dele, ele é um bom ator. Ele é muito bom. Ganhou o Oscar, o cara é bom. Cara, ele tá incrível nessas cenas. Muito bem. E ele é o típico bilionário de boa, com barba pra fazer, que tem a casinha dele isolada. Aquele casaquinho mais assim, né? E assim, ele sabe o poder que ele tem. E é legal a gente falar que às vezes, porque eles falam, ah, ele tem 4% da empresa. Você pode achar que 4%... 4% de 10 reais, não é nada. Tem gente que 4% pode parecer pouco, mas quando a gente tá falando de um conglomerado de mídia, você tem 4%, é muita coisa. Vamos supor que na série, é como se a Carol, ela tivesse 4% da Warner Media Discovery, que é o conglomerado de mídia dono da HBO. Vamos supor que esse conglomerado seja avaliado em 100 bilhões de dólares. Se a Carol tem 4%, significa que a fatia dela vale 4 bilhões. Então, nós estamos falando não de milionário, estamos falando de bilionário. Então, a gente com muita grana, muito poder, muito interesse. Não, e bilionário só nessa empresa, né? Isso. Esse é um dos investimentos. O resto do dinheiro dele, eu não sei onde tá. Exato. Então, o Josh é dono de 4% das ações da Royco. Só que ele fala que ele perdeu 10% dos 4%. E esses 10% que ele perdeu são mais de 300 reais? Milhões! Mais de 300 milhões são os 10% que ele perdeu. Então, assim... Fazendo uma matemática, vocês me desculpem, Carol e eu, somos de Humanas, ela fez cinema, eu fiz publicidade e propaganda, mas se 10% dos 4% equivalente a 300 e poucos milhões, a gente pode dizer que a participação dele tá entre 3,5 bi e 4 bilhões. Tá ali próximo. Que são 4%. Exatamente. Você tem noção do valor. Essa é a matemática dele. Então, o Josh está preocupado e ele pede uma reunião com o Kendall e o Logan juntos. Por quê? Porque ele sabe da treta, ele sabe o que o Kendall tá fazendo e ele quer ver se eles vão conseguir trabalhar juntos ou se realmente vai rolar um racha ali na empresa. É porque essa briga entre eles é o que está causando as ações a perder valor. Então, cara, vamos direto aqui no problema. Eu acho que foi bom, é uma boa ideia. Sim, total. E ele tem esse poder, ele tem esse direito, porque ele quer saber, cara, eu tenho aqui algumas opções. Eu posso ir pro lado do Sandy e do Stewie, eu posso ficar com vocês, eu posso vender minha participação. Eu vendo aqui e tal e me livre desse problema. É, e ele, eu amo que a reunião é na ilha dele. Até a nossa. Porque a filha está com febre, daí a filha está na piscina dois segundos depois. Eu acho que ela caô dele, a filha não está com febre. É isso que é legal. Ele queria trazer eles pro ambiente dele. Isso. Onde ele tem controle. Eu senti isso. Tanto que ele fala, vamos dar uma caminhada, vamos almoçar não sei o que. Então, ele quer ter controle da situação ali. Quando você está num ambiente corporativo e você vai na sala da pessoa que te chamou, ali é uma amostra do poder. Quando você cede, vamos supor que tem dois diretores e você vai ter reunião, um precisa ir na sala do outro, o outro aprovando que ele tem mais poder. Isso aí é uma proporção maior. A sala dele é numa outra ilha. Uma ilha. O cara tem que pegar um helicóptero, ir até ele, sabe? Meio que se curvar ali diante dos desejos desse cara, porque o voto dele na hora de decidir o controle da empresa é importante, é relevante. É, e o lance que você falou do helicóptero é que era, acho que o Hugo, alguém comenta no telefone do tipo, é bom que o Logan e o Kendall vão juntos no voo ou no carro pra eles trocarem uma ideia antes e já quebrar esse gelo. Só que aí, o Logan fala, eu não vou no carro do Judas, né? E ele não quer ir, junto, então não adianta nada. Eles pegam o helicóptero até o Jatinho em particular pra ir do Jatinho e pra Ilha do Cara. Não, e aí eles pegam dois carros, dois helicópteros também, mais uma demonstração da riqueza, né? Porque se fosse nós, a gente ia tuxar aquele helicóptero de todo mundo pra caber, põe a câmera, põe tudo pra levar. Uma só, uma viagem só. Uma viagem só, porque é caro, né? Como sei lá quanto que é gasolina de helicóptero. Nem quero saber. Então, caríssimo. E aí, beleza, chegam lá na Ilha do Cara e aí rola aquele almoço, a caminhada e aquele momento constrangedor, né? Quando os dois ficam sozinhos e o Logan e o Kendall ficam olhando pro nada. Mas é constrangedor porque é uma declaração de amor do Logan. Ele fala, eu amo ele. Talvez ele seja a pessoa que vai me substituir. Talvez ele seja capaz de ser o sucessor. Eu amo ele, ele é um bom garoto. Então, é chocante porque, obviamente, o Kendall não esperava ouvir isso do pai dele, ainda mais no meio daquela briga. Mas ele é falso, ele é falciane. Então, esse que é o choque. Ele fala, caramba, será que isso é uma declaração de amor aqui real ou não é? É que o Kendall é tão trouxa que ele tá acreditando, né? Pode ser. Vocês acreditam? Conta aí, vocês acham que é uma declaração de amor real? Eu acho que é fake. É fake. Eu acho fake. Mas eu gosto muito, primeiro, da atuação, né, que a gente já falou do Adrian Brody, que ele mete, sai, ele é muito bom. E aí ele fala assim, isso que vai vender, que não sei o quê, que ele não tá nem aí. Ele precisa saber se a família vai funcionar dessa forma, porque ele tem uma arma na cabeça deles. Ele fala, você acha que eu ganhei dinheiro no meu dinheiro num cassino que eu sou pouca bosta, mas eu tenho uma arma na sua cabeça. Porque se eu vazar ou se eu votar contra você, você tá lascado, meu filho. E aí nessa que o Logan baixa a bola. Até porque no comecinho da conversa, antes da caminhada, o Logan fala, não, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí ele fala assim, o Josh fala, não é assim que funciona. Vamos dar uma caminhada. Ou seja, quem tá mandando ali? Não, mas isso é importante, porque ele não caiu no conto do vendedor do Logan. O Logan tem aquele jeito dele, que ele fala com segurança, com poder, e pra transmitir, não se preocupe, tá tudo certo. E o cara, não. E o Logan elogia a inteligência dele antes. Cara, o Josh é esperto. Ele dá uma menosprezada depois, mas ele sempre fala, esse cara que a gente vai lidar é inteligente. E ele demonstrou isso. Porque quando ele fala, não é bem assim, eu tenho uma arma na sua cabeça, o cara tá sendo abusado, mas com razão, porque ele realmente tem essa arma. E aí, no fim das contas, o Josh pergunta, vocês conseguem trabalhar juntos? Aham. Parece aquelas crianças que acabou de brigar, né? E a mãe fala, vocês se amam? Amam. Vão ficar de bem? Aham. A minha mãe falava, abraça a sua irmã, fala que ama, daí eu te amo. Eu não brigava, abraçou meu irmão também. Falsa. Ela só brigava? Muito. Quando brigava, eu tinha que abraçar e fazer as pazes. É, não funcionava muito. Na hora fica aquele clima, mas depois resolve, né? Mas enfim, ficou, eles até se abraçam também nesse episódio, né? Fica aqueles abracinhos falsos assim, tipo, é, tapinha, aquela coisa. Mas enfim, Logan vai pra trilha, mas ele é um senhorzinho de 80 anos, é, aí o Kendall até fala, ah, açúcar no sangue, né? Aquela coisa. O velho começa a passar mal, mas ele não quer demonstrar fraqueza na frente do Josh. Isso aqui, tem duas coisas aqui. Ao mesmo tempo que isso é um pouco de ego, um senhor de 80 anos, poderoso, recusar, ô, eu posso pegar o carrinho, vocês querem ir de carrinho ou querem caminhando? Não, eu aguento, vamos caminhando e tal. E o Josh tá fazendo aquilo de propósito, ele tá testando o Logan. Ele quer que você vai arregar, vai pedir o carrinho ou você vai caminhar? E quando o Logan não quer demonstrar fraqueza, é uma questão de ego, mas é estratégia também. Isso a gente, no final do episódio a gente entende que ir além do ego era estratégico. O Logan não poderia demonstrar fraqueza. Aquilo era um teste. E se o Logan está prestes a morrer, a ponto de não aguentar uma caminhada, como é que ele vai comandar uma empresa? Se ele não tem saúde pra aquilo ali, como é que ele vai ter saúde pra controlar um império bilionário? Eu acho que o Logan não deve morrer. Se ele morrer, eu acho que vai ser alguma coisa assim, bem no fim da temporada, ser alguma coisa bem dramática. Mas ele tá fragilizado, mas eu fiquei com medo dele morrer nesse episódio. Ah, eu não cheguei a cogitar isso. Eu não achei que ele ia morrer, mas sabe, eu fiquei, putz, o poder dele tá de novo em risco, que nem no comecinho da temporada, da primeira temporada. Eu fiquei meio com essa tensão, e eu acho que o Kendall foi interessante, porque o Kendall tava metendo pau nele, né? Porque você é um velho, porque você não sei o que lá, e falando um monte de coisa no ouvido dele, enchendo o saco, porque ninguém respeita a Chive, falando um monte de coisa. E nisso, o velho começa a passar mal, que nem lá na primeira temporada. Sim. Que também, de novo, quando eles estão negociando ali, quando ele tá com os filhos, falando de dinheiro e de não sei o que, de cargo, ele dá um treco nele. E aí, de novo, o Kendall metendo pau nele, aí dá o treco nele. Só que o Kendall ajuda, né? Claro. Claro, mas... Não, é interessante, porque a gente já falou também na possibilidade de o Kendall matar o pai, eles falam em matar, mas não é literal, é figurativo, ele tá fazendo isso contra o pai, mas, na verdade, é porque ele sente que é o que o pai espera dele, pra ele... É o que a gente já falou isso, pra ele ter a coroa, ele ter que matar o rei, não sei o quê. Mas, no final das contas, quando... Porque eu cheguei até a pensar, imagina se o velho começa a dar um piripaque e o Kendall deixa. Fala, vou deixar ele morrer aqui, ninguém tá olhando. Eu imaginei que ia acontecer isso, sabe? O Josh ia caminhar na trilha e ia embora, ia ficar só os dois, sem ninguém ver, e o Kendall ia ter a oportunidade de deixar o pai morrer. É, eu pensei algo assim, ou algo do tipo que ele não ia deixar ele morrer, mas ia deixar ele sofrer. Não, ia deixar ele sofrer um pouquinho e ia ajudar, tá vendo, o que eu posso fazer com você, sabe? Uma coisa assim. Mas não foi o que aconteceu. Nenhuma das duas opções. É, ele ficou preocupado. O Kendall ajudou, já catou o velho, já demonstrou, eu acho que até um susto, um medo dele morrer real, né? Ah, detalhe, que ele fala, seu namorado tá puto com você, o namorado é o presidente. Muito bom. E aí no fim das contas, então, o velho passa mal, o cato velho, não sei o quê, e aí a gente vê a cena de longe do avião que o Stewie e o Sandy roubaram o pianista pra eles. Ele até fala, eu tô indo aqui, tem visita chegando, a visita tava chegando, era o Sandy e o Stewie. E quando o Logan demonstrou fraqueza, foi o suficiente pro Josh falar, tô do lado errado, vou pro outro lado. Mas você acha que foi só isso? Eu acho que toda aquela conversa ali, o aham, aham. Eu acho que ele tava tentado a ficar com eles até ver como o Logan tá fragilizado. Eu acho que esse foi um momento decisivo pra ele tomar a decisão. É, mas acho que é um, se não foi o motivo, deu uma gotinha a mais no copo d'água. E no fim das contas, o Logan nem passou mal de verdade, foi meio que o sol e tal, e aí o Roman liga, eu amo essa piada, que ele fala assim, você nem deu uma Evian pro pai, por isso que ele passou mal. Evian é água rica lá, uma água de rico. E uma coisa que eu odeio também, eles foram até lá almoçar, eles comeram duas alfaces e foram embora. Que isso, cara, essa galera, eu vou te falar, viu? Não deu tempo de almoçar. Um piquenique bonito, no penhasco, sabe? Zero ruas. E aí, você viu que tem um chefe, um cara que deixa lá, um chefe chique, e eles comem em dois segundos e vai embora. Nem pegou um suquinho. Quando eles estavam lá na Croácia, com o Stewie também, o Stewie oferece um monte de comida, tem aquele banquete. Vocês querem alguma coisa? Não, obrigado. Nossa, eu ia comer tanto. Coloca aí nos comentários se você também aproveitar esse almoço grátis, numa ilha, pô. Que isso, banquete de rico na ilha. E também já aproveita e segue a gente no Spotify e no canal do YouTube da HBO, onde estamos em vídeo e também nos podcasts aí, ou em streaming, onde você quiser nos ouvir. E será que semana que vem temos conselho, votos? Estou ansioso. Esse voto do conselho vai ser uma das coisas mais importantes da temporada. Vamos apostar? Que vai ter ou não? Não, se vai ter, eu acho que... Eu acho que não vai ter na semana que vem, não. Não, eu acho que vai ter e eu acho que o Kendall vai ganhar. Sei lá, Não percam semana que vem Succession ou Podcast comentando o quinto episódio da terceira temporada. Um beijo, tchau. 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 Tchau.